Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês essa coca aqui, edição limitada, são dos artistas, eu tive acesso a essa, em agradecimento vou deixar aí a Maria Carolina, que trouxe pra mim de São Paulo, porque aqui na minha região não tem, cidade do interior não costuma chegar muitas novidades. Mas, lembrando que é uma coca de melancia e morango, e é do tipo zero, né? Então, não vou criar muitas expectativas por ser sem açúcar, aqui algumas informações, vocês pausem o vídeo aí. Eu amo a coca tradicional e a de baunilha, vamos ver se eu vou gostar dessa. De cara o cheiro, o cheiro bem presente do morango, a cor como vocês podem ver é normal, achei que poderia ser colorida. Vamos experimentar. É, tem um gostinho bem artificial, obviamente, de um melancia com morango, apesar de ser sem açúcar, eu não achei ruim. Eu ainda prefiro a de baunilha, mas essa daqui é boa, dá pra tomar, tipo assim, não todo dia, né? Prefiro ainda a cauca tradicional. Mas tá aprovado, eu queria trazer esse vídeo rapidinho, experimentar junto com vocês aí no canal, porque tava super afim de arrumar essa edição. Foi em todos os mercados daqui pra procurar, não achei. E é isso, galera. Depois, quando eu achar coisa diferente, eu continuo trazendo pra vocês. Um abraço, galera. Um abraço, galera.